O Brasil guarda a nossa mais rica vida selvagem. Jacarets, onças, cervos, centenas de espécies raras e uma terra inundada que lembra o paraíso dos livros infantis. É neste cenário de sonhos que cientistas de todo o país estão trabalhando. O Globo Repórter de hoje acompanha a maior expedição científica já feita ao Pantanal. Junto com os cientistas, os homens da terra, gente que conversa com onças, anda em comitivas e tem muito a ensinar aos doutores. Nos acompanhe nessa viagem pelo mundo encantado que pousa no coração do Brasil. O Globo Repórter de hoje acompanha o Brasil. A ditadura da água, uma terra governada por cheias e vazantes, a revelia da vontade dos homens. Quando chegaram aqui, os primeiros colonizadores temiam enfrentar índios ferozes, monstros gigantes, demônios pavorosos. Logo aprenderam. O que não se pode vencer é a força da natureza. Há um só tempo, selvagem e bela. Não tem dúvida nenhuma, né? Ah, Deus está por aqui. O fazendeiro de 82 anos só encontra na explicação divina a razão para estar vivo. Nascido no Pantanal, Orlando Rondon já enfrentou feras e serpentes. Antes de caçar uma bota, você tem que virar e bater. Todo o Pantaneiro, isso não é sagrado. E eu uma vez estava de madrugada lá, lançando, né? Quando bati, eu senti que caiu a coisa. Aí eu pá, as pernas lá em cima, lá e saquei lá do outro lado. A boca de sapo estava ali enroladinha. Cobra? Cobra, a boca de sapo. As precauções de Rondon incluem um variado arsenal e o domínio de cada uma das armas. Mas a manobras é cinco tiros. Cinco tiros? É, cinco tiros. Pelo menos um dos cinco tem que acertar, né? Não tem falado. A família Rondon é pioneira. Chegou aqui no século XIX, o requinte da cidade na fazenda e a tradição das caçadas. Quantas onças o senhor acha que ele já matou? Eu, eu não, eu matei umas setenta. Setenta onças? É, aqui. Na década de quarenta, de trinta e pouco, de quarenta. A primeira onça que eu matei tinha quinze anos. O senhor poderia descrever o prazer de caçar uma onça? Olha lá, puxa, agora você me apertou, rapaz. É um prazer muito grande. Eu sei que quando o cachorro onceiro te dá uma balada, quando ele é mestre mesmo, e nós temos o cachorro, apesar quando o bicho, uuuuuh, ele muda o tom. Se arrepia todo. Orlando Rondon diz que não mata onças há cinquenta anos, mas ainda aguarda em casa a mais cruel de todas as armas. A zagaia. A zagaia é isso aqui, ó. O uso dela é isso. Quando ela tá no chão, você não tem, às vezes, não tem tempo de atirar. Ela vem aqui, você procura pegar no sanguinador dela, pra apertar, né? Porque a espírito dela é pegar e rebentar, ou, ou, com o dente. Isso é unha, é, o dente dela é. Então você vê onde é, o lugar onde ela pega, ó, onde ela firmou a pata, ó, as unhas, né? Então foi subindo aqui, né? Na verdade, isso aqui ela fez mais quanto ela desceu, porque ela desceu arranhando, né? E esses riscos, aqui é a descida dela? É a descida dela. Ela foi em um alto, provavelmente é uma árvore que ela usa pra descansar. Então, na hora de descer, ela vem descendo arranhando. A planície alagada da fazenda Rio Negro, onde a família Rondon fazia suas caçadas, agora é vasculhada por pesquisadores. A fazenda foi comprada por uma organização não governamental, a Conservation International. O biólogo Leandro Silveira está estudando a população de onças da fazenda. Ele instalou máquinas fotográficas na mata para investigar os hábitos desses animais. Saber aonde que elas estão andando e, ao mesmo tempo, quantas têm, né? Então é uma forma de contagem eficiente, porque é um equipamento que fica 24 horas por dia armado, funcionando, chovendo ou fazendo sol, o que passa na frente ele registra. A onça e o seu cardápio, todos os bichos que lhe servem de presas, aparecem nas fotos. Leandro identifica uma por uma, porque cada onça tem uma pelagem única. É como se fossem as impressões digitais do animal. Esse aqui, ó. É o mesmo desenho. Esse aqui, gente. A onça é um animal de hábitos noturnos. Para poder acompanhar o trabalho dos pesquisadores no escuro, nós vamos usar uma câmera que tem uma lente especial para filmar com a luz apagada. A equipe de Leandro não quer encontrar com as onças. Na época da cheia, elas se embrenham na mata. Apenas os jacarés aparecem na margem. O que os pesquisadores vão tentar é conversar com as onças, imitando seu ruído. O máximo de silêncio possível, tá, gente? Ao longe, por trás do barulho dos grilos, uma onça responde. Outra vez o estúdio, o rugido da onça. Leandro marca no localizador por satélite a posição onde ouviu os esturros. É a forma de comunicação da onça pintada, né? Então, através desse som, esses animais conseguem comunicar a longa distância, saber onde estão as outras fêmeas, onde está o macho. Então, eles se localizam nessa vastidão de ambiente, através da comunicação, através do som. Seu Jorge, o senhor é que construiu essa estorradeira? Foi eu, sim. O senhor que fez? Foi eu que fez. O senhor aprendeu como? Aprendi de índio. Ah, é? É. O senhor aprendeu com índio? Com índio. Isso aqui é uma bocayu, uma palmeira, né? Então, ela é naturalmente oca. E aqui é apenas um galho, um gravetozinho, com um pano um pouquinho molhado, passando aqui nessa graveta, que é bem liso, para produzir esse som. O som que o animal, esse som do oco é o mesmo som que ela produz na garganta. Parecido como uma cuica, né? É, como uma cuica bem primitiva. Basta esperar a época certa, estar no lugar certo. Alonso conhece cada abraço de rio. Navegando pelo Pantanal, o pescador descobriu onde as onças gostam de ficar. E já viu tantas que decidiu filmá-la. A primeira, a primeira, eu primeiro fiquei olhando. Ela, né, porque eu estava em terra, eu fiquei olhando para ver se ela não vinha em cima da gente. A onça. Mas quando ela percebeu que a gente estava seguindo ela, filmando, ela veio para cima da gente. E daí que ela veio. E daí que ela veio. E foi na hora que eu tentei correr, né? Porque aí eu tirei a câmara, aí que o meu companheiro segurou no meu braço, falou, não, não corre não, porque ele estava com o facão na mão, né? Ela percebeu que a gente ia enfrentar, ela parou e voltou. Mas senão ela ia correr também. Com o tempo, Alonso foi aprendendo a manejar melhor a câmera. E a filmar de dentro do barco. Em outubro passado, ele chegou bem perto de uma onça deitada na barranca do rio. Ela nem se importou. Quando se cansou de olhar, apenas levantou e foi embora lentamente. Eu quero filmar isso aí, porque eu acho que daqui uns tempos, né? Sei lá, eu acho que... Essa aqui não existe, né? É alguma coisa que a gente vai guardar de lembrança, porque quem sabe daqui uns 30 ou 40 anos pra frente aí, as crianças que vêm por aí, então pode ser que não vai ver isso aí. O senhor acha que os seus netos talvez não vejam onça, né? Talvez não. Pantanal desconhecido. A grande expedição embarca no mundo das águas e começa o levantamento das incríveis riquezas vivas dos rios e florestas. Daqui a pouco. Rios em convulsão. Lagoas e repouso à espera da estação chuvosa. O interminável ciclo das trocas de água transbordando vales e planícies. A região desenhada pelas cheias está repleta de perguntas que a ciência ainda não respondeu. Como a vida se comporta aqui? Quantas espécies? Como elas se relacionam? Qual o tamanho de sua diversidade? Todos os instrumentos criados pela ciência para investigar a natureza, todo o conhecimento acumulado pelos biólogos ao longo dos anos. E nada disso foi suficiente para esgotar o estoque de plantas e animais desconhecidos nessa região do Brasil. Este barco é um laboratório flutuante, a linha de frente de uma expedição de cientistas dispostos a desvendar o que hoje ainda é um mistério. A expedição sobe o rio Sepotuba. O afluente do rio Paraguai serpenteia pela imensa área que é o meio do caminho entre a Amazônia e o Pantanal. Por vezes protegida pela mata densa, por vezes castigada pelo desmatamento. E por ser uma zona mestiça de floresta, cerrado e Pantanal, nunca foi estudada como deveria. Pesquisadores autônomos voluntários, cientistas de universidades do Brasil inteiro. É o maior esforço já realizado para fazer um inventário sobre a natureza desta região tão peculiar. São craques da ciência e cada um a seu modo desenvolve uma paixão particular pela sua especialidade. Eu amo as rebeldas. Mais do que amor, quando a professora Janir Acosta vê uma libélula, é preciso entrar em ação? Eu fico excitada. No bom sentido. A professora justifica. A libélula é fundamental para o equilíbrio entre as espécies de insetos. O bichinho inofensivo para o homem, sempre rondando a água, é um caçador de mosquitos que ajuda a combater a dengue. A importância principal dentro dessa cadeia alimentar é que ele é um predador natural da larva do mosquito, principalmente do mosquito Aedes. Além da larva ser predadora da larva do mosquito, o adulto se alimenta do mosquito adulto, ou seja, é predador do mosquito adulto. Então as libélulas, ou lavadeiras, ou cavalinho de judeu, vários nomes, lugares, elas têm que ser respeitadas como um elemento de grande importância no ecossistema. A libélula é dona de um olhar aguçado e de um complicado aparelho reprodutor. A fêmea, o aparelho copulador, é no abdômen, final do abdômen. E o órgão copulador do macho é no segundo e terceiro segmento do abdômen. Certo? Então, para eles copularem, como é que vai ser? Se a fêmea fica numa extremidade, o da fêmea numa extremidade e o do macho em outra. Então vamos ver agora. A gente aprende muito com elas. Aprender sobre as espécies da bacia do rio Sepotuba é mergulhar em suas cabeceiras. O meu objetivo maior agora é entender a nossa biodiversidade. que eu acho que nós não entendemos nada, absolutamente nada. O Brasil é muito grande, os ecossistemas são diversificados e nós não conhecemos nada disso. Isso aqui pertence à Amazônia Brasileira, embora seja Mato Grosso, mas faz parte da Amazônia Brasileira, um ecossistema de transição entre Cerrado e Mata. E nós temos muita dificuldade de coletar aqui. O professor Heraldo Britsky é um dos maiores especialistas do mundo em peixes de água doce. Há mais de 40 anos, ele coleta exemplares para o Museu de Zoologia da USP. Já descobriu espécies novas, mas sabe que está muito, mas muito longe de acabar seu trabalho. A expectativa então de entrar em contato com novas espécies, novos achados, novos encontros, escrevê-las, é isso que me motiva a estar aqui hoje. A expedição confirmou a suspeita de que ainda existem muitas espécies desconhecidas. Todo o material coletado nas imediações do Sepotuba vai ser examinado nos laboratórios de várias universidades brasileiras. Um trabalho lento e paciente. A ciência vai evoluindo assim mesmo. O trabalho de um e de outro, o tijolo que cada um vai pondo nesse grande edifício da ciência. O trabalho de Cristine Struzman é andar onde quase ninguém gostaria. É ir atrás do que quase todo mundo foge. Cristine está em busca de serpentes e vasculha os lugares onde poderia encontrá-las. Existem muitos réteis pequenos, como cobras cegas e pequenas serpentes e pequenos lagatos, que se alimentam de cupins. Serpentes que rondam as árvores, como a coral falsa. Ou como a cobra papapinto. O bote é o último recurso da jiboia. Uma cobra sem veneno que prefere sempre recuar. A fuga é a sua defesa mais frequente. Pesada e sem muita mobilidade, ela se deixa apanhar. Vai ser examinada e depois devolvida. Esta é a sucuri, a maior cobra do Pantanal. Vai ser medida com um barbante. Tem pouco mais de dois metros e meio ainda uma sucuri jovem. Esse contraste entre essa mancha escura e essa amarela também é característico dessa anaconda verdadeira, né? Anaconda preta, sucuri açu, sucuri boi. Quer dizer, esse bicho tem vários nomes. Lagoas cheias, rios cheios. Tuiuius de papo cheio. É a festa dos tucanos. Nas araras. Do passaredo do Pantanal. Época de fartura para a Ema, para a Curicaca e o colhereiro, o Flamingo Brasileiro. E para os patos selvagens de todos os tipos. O Tarrã, a sentinela do Pantanal. E as garças de várias espécies, como o Maguari. A Maria Faceira e o seu pescoço dançante. A garça real e sua plumagem nupcial para atrair a parceira. O vermelho vibrante do cardeal e do cavalaria. A viúvia no capim do campo. E os pica-paus no alto das árvores. Cores e plumagens em profusão. Não é preciso se mover do lugar para observar uma infinidade de aves. Existem cerca de 650 espécies diferentes no Pantanal. Muitas só de aves de rapina. Como o Caracará. O Gavião Pinhe. O Gavião Carabujeiro. E o Gavião Belo. A característica desse Gavião é que ele reproduz no Pantanal. Ele come caranguejo e peixe. E peixe é um dos poucos gaviões realmente pescador que vive no Pantanal. Ao longo do rio Sepotuba, em direção ao norte de Mato Grosso. O barranco é a obsessão do professor Dalsi. Na verdade, os buracos do barranco. Foram escavados pelo Martim Pescador. Que gosta de fazer o seu ninho aqui. Este carrega o almoço da família. Um bolo de capim pendurado na árvore. Como se fosse um saco. É o ninho da Japuíra da Costa Vermelha. Ele descende o ninho. Fazendo o ninho sobre rio. Evitando predadores que vêm por baixo. E na ponta dos galhos. Para evitar predadores aéreos. Tipo o Tucano. Tipo o Coati. As árvores mais altas à beira do rio. São as escolhidas para os linhais. Uma variada e barulhenta maternidade. Por trás das folhas do coqueiro. O ninho camuflado da maritaca. Ou caturita. Na beira do lago. O passeio do cafezinho. E de seus filhotes. Um deles se afasta. A mãe zelosa vai atrás resgatar o fujão. E pô-lo no bom caminho. O professor Dalsy passa o dia observando as aves aquáticas da região. E registrando o nome de cada um. O assobia cachorro é chamado assim por razões óbvias. A questão das aves aquáticas do Monte Geral. A presença delas nessa região. Indica uma boa qualidade do ambiente. Aqui a qualidade do ambiente se revela no primeiro olhar. Basta ver o que está em volta. A região de Bonito. Em Mato Grosso do Sul. É um sistema de integração perfeita. Isso aqui é um fruto dessa planta aquática. Que está saindo ali. A gente chama de chabel de couro. E ela tem esses frutos. A gente está tentando fazer um banco de sementes para elas. O biólogo José Sabino está fazendo o levantamento das espécies de peixes de Bonito. Ele usa uma rede artesanal indígena para fazer suas descobertas. Essa é uma espécie nova. Isso. É uma espécie. Dentre as 30, 35 que a gente já catalogou aqui na nascente. É um lambari. Não era descrito pela ciência. É uma espécie nova, portanto. A gente tem a maior fauna de peixe de água doce do mundo. As estimativas aí giram em torno de 4 mil espécies de água doce. Descrito formalmente a gente não tem nem a metade disso. Esse lugar é conhecido como a nascente do Rio Formoso. Mas os pesquisadores descobriram que o que acontece aqui é, na verdade, o fenômeno da ressurgência. A água não brota daquela pedra. Ela é parte do leito subterrâneo de um outro rio que reaparece exatamente nesse ponto. Uma exuberante bacia de rios interligados que vão se trançando numa rede de correnteza cristalina. As rochas calcárias é que tornam a água transparente. Aqui foi criado o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Algumas fazendas foram desapropriadas, como a Fazenda Boqueirão, com 5 mil hectares, que fica no meio do parque. Visitamos a fazenda a convite dos donos. Eles ainda aguardam o pagamento da indenização. A agrônoma Vani Conte conhece cada recanto da fazenda. Os lugares que escondem nascentes e cachoeiras. Em meia hora de caminhada pelo campo, há mata que esconde outro rio. Aqui é o paredão da ressurgência do Períso. Olha lá. Olha lá embaixo. É nesse ponto que o rio perdido deixa de ser subterrâneo para aflorar novamente. Vani passou aqui boas horas de sua vida. O acesso é difícil, mas quando você entra aqui, quando você para aqui, você senta aqui, é um lugar que te dá uma sensação de ter um espírito livre, de você estar em paz com o mundo. Vani agora vive uma contradição. É a filha do dono e é a funcionária do Ibama que encaminhou a desapropriação. O coração dividido. É um lugar lindo, onde você tira a sua família, tira o sustento, a sua família vive disso, né? E a outra é a questão de proteger. Entendeu? Então é uma questão assim doída. Você sente isso. Não vou dizer que eu não sinto. Sinto, assim como toda a minha família sente. Eu já sofri na minha vida. Tropelei boi no Estadão uns 30 anos. Chegar com uma comitiva, soltar aquela comitiva, montar na outra e sair. E o senhor começou a trabalhar cedo, né? Eu comecei com 7 anos. Eu perdi a mãe com 4, perdi o pai com 7. A boiada no pasto é o orgulho do fazendeiro Antônio Conte. Foi a filha quem avisou. Ela falou, pai, saiu o pai, pegou a sua fazenda. Eu quase caí duro, né? Na hora o coração já ia baquear, eu ia baquear mesmo, né? Eu já fiz três pontos essa feira e nem vim com marca pasto. Se pagarem o senhor direitinho, o que vale, o que o senhor vai fazer? O senhor vai sair daqui ou vai ficar aqui? Vou sair daqui, vou comprar outro. Posso comprar até no município. Um, compro no norte, um que der certo. Eu vou comprar outro Brasil inteiro. Eu sou igual a minhoca, não sei o que é essa terra. Se a gente tem que conseguir preservar pedaços, porque a gente não vai conseguir regenerar o Brasil todo, mas pelo menos essas áreas que ainda estão intactas, essas áreas que ainda dá para se trazer de volta, eu creio que seria um ganho não só para o Brasil, para o estado de Mato Grosso do Sul, mas para o mundo. Ele viaja sozinho preparando a comida da comitiva que vai chegar e o boi orgânico do Pantanal. Daqui a pouco. Uma semana na estrada e mais 20 dias pela frente. Sozinho pelo mundo? Bem, nem tão sozinho. Esse burro aqui chama Fuscão. Esse aqui chama Sabonete. Esse aqui chama Marujo. E aquele meu burro chama Tereré. Orgulho da tropa e do seu ofício. Cozinheiro de comitiva. Ali chama Bruaca. Aquelas Bruacas. Lá na frente tem as panelas, no da frente. No de trás e no do meio é o gênero. Aí o que é que tem? Tem arroz, macarrão, massa tomate, cebola, alho. O Miguel da Cunha Pica já fez de tudo na vida. Cruzou fronteira, aprendeu com o povo do lado de lá do Rio Paraguai. Do tempo de garimpeiro, até pé de meia fez. Eu ganhei 50 mil cruzeiro por dia. Foi na época que quando eu vim do garimpo, eu vim com dinheiro, o Collor me tomou. Mas nunca deitei com os arreios. Coração de tropeiro, Miguel foi encontrar a comitiva. Como fez seu pai, como fez seu avô. Isso aqui faz parte do começo do progresso brasileiro. É. Isso aqui começou o transporte de boi a pé até no estado de São Paulo. Eu viajei desde 13 anos. Comitivas que vieram o estouro do gado. Os homens chegaram no Pantanal atrás de casco de boi. Gente e gado convivem no Pantanal há mais de 200 anos. A velha tradição da pecuária extensiva sempre foi associada à ineficiência, atraso e baixa produtividade. Mas é um certo tipo de boi que está sendo muito apreciado nos mais refinados mercados da Europa. Um boi sem veneno, sem injeções de hormônio e sem remédios sintéticos. O boi orgânico do Pantanal. Vaqueiros em lida. Destreza no laço. A fazenda Eldorado nasceu como as outras. Isso aqui não tinha nada. O pessoal veio de Cuiabá, Curumbá e entrou por esse Pantanal lá fora. Eu vivi vendo a custa do couro do boi, do queijo que fazia, da rapadura que fazia e usando os rios. O Taquari, o rio São Lourenço, o rio Paraguai e tudo no remo, na zinga. A zinga, o remo comprido dos pantaneiros, é usada até hoje. Mas Homero Filholine agora também conta com o trator para cruzar as várzeas alagadas de sua fazenda. Homero é o pioneiro na criação do boi ecologicamente correto. Aqui não se usa herbicida no pasto. Quando nasce, o bezerro só recebe iodo no umbigo. E um número que vai carregar pela vida fora. O gado tratado com remédios naturais e homeopatia misturada ao sal do coxo é quase todo exportado. O preço? 60% mais caro do que o boi comum. Então, se você não pode usar antibióticos, se você não pode usar promotor de crescimento, hormônios, você não gera resíduos na carne desse animal. E aí ele é qualificado como orgânico. E aí um consumidor mais exigente paga mais por essa carne. Foi uma reviravolta na velha forma de criar gado da fazenda Eldorado. Mais uma mudança radical na vida de Homero, que quando veio de São Paulo, trazido pelo pai, não acreditou. Eu disse papai que enlouqueceu. Mas aos poucos o paulista urbano foi virando pantaneiro. Hoje, Homero passa mais tempo aqui do que na cidade grande. Já não é mais o engenheiro paulistano com pressa para tudo. Homero aprendeu o tempo do Pantanal. A tua vontade fica limitada e você sente a tua limitação. Isso eu acho que é de grande utilidade para o homem, porque serve para o resto da vida e para tudo. Ensina a ter paciência, a esperar e ter esperança. Jacarés que atacam cachorros. E a pesquisadora que quer salvar as ariranhas e as lontras do Brasil. Veja a seguir. Para nadar, a vida fica mais difícil para os jacarés. Com as praias submersas, eles permanecem na água em busca de alimento. Por isso, quando os peões matam um boi na fazenda, é o prenúncio de um banquete. Atraídos pelo cheiro, os jacarés se aproximam. Uma disputa feroz pelo almoço inesperado. É nessa época que os cães da fazenda precisam estar ainda mais atentos. Jagunço, um valente cachorro boiadeiro, hoje manca de uma perna. Num descuido, acabou apanhado por um jacaré. Quer dizer que o jacaré pega cachorro mesmo? Pega. Pegou, hein? A observação foi um laço no discurso disso. Foi assim, do jeito que tá assim? Foi assim que tá aí. Ele laçou e tirou ele do lado? Laçou ele e rastou ele no ciclo. Se num laço, o jacaré levava ele? Ia matar ele. Já tinha afundado, depois ele boiou, só a capicinha dele. Ô, jagunço, capoduma aí. O Rio Negro corta uma imensa região repleta de jacarés. Mas a bióloga, Erin Valdemarim, tem um olhar fixo e concentrado para buscar um animal bem mais escasso. Bem mais difícil de encontrar. Tanto a riranha quanto a lontra foram muito caçadas no Brasil. Até a década de 70, início da década de 80. Mas atualmente, a maior ameaça para elas é destruição de margem, é poluição dos rios e dos locais onde elas vivem. Esta é uma reserva particular de proteção natural às margens do Rio Negro, em Mato Grosso do Sul. Aqui, longe da presença humana, as lontras e ariranhas encontram paz para fazer as tocas. Marca de unha. Lontra e ariranha usam para a marcação territorial, arranham barranco para marcar. As tocas das ariranhas têm galerias para abrigar a família inteira, ao contrário das lontras, que são solitárias. A de lontra, como é um animal menor e vive sozinha, o funil, na verdade o tubo da toca, ele é mais estreito, que é o suficiente para uma lontra sair. O da ariranha, ele já é bem maior do que entra uma família inteira dentro, né? Logo, aparecem mais e mais ariranhas com a mancha característica no pescoço. Curiosa o suficiente para espiar, arredia o bastante para não se aproximar tanto, as ariranhas estão escaldadas. Na lista das espécies ameaçadas de extinção, elas podem ser salvas se o ambiente em que vivem não for destruído. Eu tenho que acreditar nisso. Eu acho que eu sou um ser humano e eu procuro conviver. E a minha esperança é que aos poucos esse tipo de coisa comece a acontecer. No fundo, é a aspiração de todos os que se embrenham nas matas e se aventuram nos lagos e rios dessa imensa planície. Salvar seus frágeis moradores, manter o que está empocado, e recuperar o que foi perdido. E recuperar o que foi perdido.